Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo top aqui pro canal, eu vou mostrar um ataque aqui ó Cara, um ataque brabíssimo, com 17 dragões e 10 feitiços de mocego Pensa num ataque forte, cara, pode utilizar que você vai imitar demais A primeira vez que eu utilizei, eu passei o carro assim ó, brincando Já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Antes de eu mostrar esse PT top, cara, esse ataque aí é muito da hora Olha só, preparadíssimo pra atualização ó Você vê fumato, não tem nada pra upar e já tô armado ó, já tô preparado Porque tá vindo uma grande atualização aí né cara E eu tô fumato aqui e tô fumato na vilinha Olha só, não tem mais nada aqui pra upar ó Tô fumato aqui também E agora só aguardar a atualização E... e pô pra moer né Vê o que que vai vir de novo aí ó As tropas também tá tudo... tudo no máximo Cara, muito da hora viu É bom demais quando fica full Ah e outra coisa Eu tive que comprar essa... essa skin da vila Ficou muito da hora cara, olha isso Eu tive que comprar cara, eu tava louquinho pra comprar porque eu gosto desses detalhes diferentes assim ó E ficou muito da hora, muitos detalhes dessa vez aqui eles capricharam ó Ficou muito mais top que a outra Essa skin pirata aqui ficou show demais E eu tava na dúvida se comprava ou não Aí eu ganhei essa skin aqui ó, da vila no sorteio da live da... o Extreme Crash Game Aí eu dei uma cagada monstra lá e ganhei essa skin, corri aqui e comprei Mas eu ia comprar cara, não ia deixar passar batidão porque não vem de novo né Olha aí ó, dois... tem dois tubarão O pessoal mostrou aí ó, só viu um Mas aí ó, se você voltar aí ó e observar no cantinho aqui ó, apareceu dois tubarão Tem dois tubarão aqui ó Dificilmente eles aparecem Mas é dois Mas ficou muito da hora aí ó essa skin Eu gostei demais dessa skin da vila Então vamos lá, vou mostrar certinho como que é a ideia do ataque Como que é executado, é bem simples cara É um ataque fácil, simples de usar Qualquer um consegue e é fortíssimo, super apelão Pode utilizar aí que você vai gostar demais É bem da hora e facinho, facinho Olha o lealge que eu ptzei aqui com um full dragão e 10 feitiços de mocego Olha eu fiz 15 dragões e peguei 2 num dirigível E 10 feitiços de mocego e 3 gelo Olha aí ó, você vê 3 fumato Até os muros tá full ó Só falta dois murinhos aqui ó, só esse e esse Mas tá, o restante tá, tá fumato cara Olha aí, fortíssimo A ideia desse ataque é bem simples Olha aqui, aqui eu aproveitei porque tem dois dispersos virados E quando você for entrar assim longe do centro de vila Você usa o brimping Porque se você tem um risco de você entrar com o bonde que eu entrei aqui ó E ele espalhar nessas beiradas e o CV ficar Por exemplo, se você... Por exemplo, se o CV tá aqui ó Aí você quer um lealge que você for utilizar Você afunila assim e entra com o dragão aqui ó Aí já garante, aí não tem necessidade de você usar o brimping Aí o que eu fiz aqui ó Soltei um dragão aqui ó Pra distrair essa torrequeira, entrei com a minha campeã Pra campeã minha pegar essas defesas aqui ó, a antiaérea Essas defesas já pra mim afunilar Caiu o dragãozinho afunila aqui ó Eu soltei outro dragão aqui E entrei com o rei aqui, o rei e a rainha Pra eles pegarem esse aqui ó Ó, e só fica esse caminho pros dragão entrarem Aí eu entrei aqui com o restante dos dragão Quando ele chegou aqui Mais ou menos aqui no meio Eu entrei com o dirigível Entrei com o dirigível e usei o poder do guardião Pra blindar o dirigível Pra ele conseguir chegar até o centro de vila Porque ele vindo aqui ó Ele vem aqui, os dragão pegam o centro de vila O bonde que entrou aqui, eu pego aqui E eu entrei com o moncego aqui ó Porque os dragão tava distraindo essa torre do mago E eu entrei com os batos aqui ó Ó, entrando aqui ó Só tem essa torre do mago aqui ó Aí aqui eu ainda utilizei um gelo Que eu fiquei com medo dessa torre do mago Irritar os moncegos E se irritar, ri pra todos Aí pra garantir Eu usei um gelo aqui ó Tinha três gelos Eu utilizei mais dois nessa aqui ó Cara, e dei petecião brincando Pode utilizar aí Só que quando você for utilizar Sempre afunila Use os heróis Use o próprio dragão Pra você afunilar assim ó Pra deixar um corredor pro bonde entrar Senão tem perigo de dar merda E se for entrar longe do centro de vila Use o brimpe Pra garantir o CV Senão você vai dar uma estrela Mas é bem de boa Bora ver aqui ó Como que foi a execução ó Vou soltar um dragão aqui ó Um dragão Pra distrair essa torrequeira E entrei com a campeã Ó, pra campeã pegar essas defesas E ter essa antiaérea Eu consigo afunilar isso aqui ó Ó, já vai pegar a antiaérea ali Ó Vou pegar até essa torrequeira E essa torre de bomba Agora eu vou usar o poder Ó, eu uso o poder E solto um dragão O dragão já limpa isso aqui ó Ó, eu consegui pegar ali ó Já dei uma afunilada Ó, eu entrei com outro dragão aqui E vou entrar com o rei aqui ó Na oficina aqui ó O rei e a rainha Ó, tá vendo? Tá direcionado ó Soltei mais um aqui ó Pra dar mais uma limpada boa Ó, agora como eu entrei com o rei e a rainha aqui Já dei uma afunilada A rainha vai pegar essa antiaérea E eu já entrei com o restante do bonde ó Ó, eu entrei com o bonde Quando chegar aqui ó Você entra com o dirigir Porque aqui vai estar os dois disseminadores Ritando os dragão Aí eu já aproveito Já abrindo os dragão Pra proteger do castelo E do disseminador E já aproveito Brimpando o dirigível Ó Brindando o dirigível Ele consegue Chegar até o centro de vila Olha aí Pegou o disseminador Agora já era ó Ó, a rainha limpa o top ali ó Ó, agora aqui ó Tava distraindo essa torre do mago E eu vou entrar com os dez feitiços de mocego Aqui ó Aí aqui eu utilizei um gelo Porque eu fiquei com medo ó Ó, tá vendo a torre do mago Ainda deu um hit ainda na Nos mocegos ó Ó, e pra não ter o risco de ripar todos Eu utilizei o outro gelo Agora eu tinha mais dois ó Só tinha essa torre do mago Agora já era ó Vou passar o carro Ó, vou congelar de novo Antes de terminar ó Porque se deixar todo o mago hitar Elas matam todos os mocegos ó Ó, acabou Olha aí Olha o tanto de mocego vivo Olha aí Quatro dragão vivo E um monte cara Mas é um monte mesmo de mocego ó Ó Igual o mocego ajuda a pegar os heróis E já era Até o rei meu Olha esse rei Olha que rei mito O rei ficou vivo cara Até o final Olha aí Olha aí que insano Acho que ele vai morrer com os esqueletinhos Não morreu não Olha aí Olha aí que show cara Gordião com a vida quase toda Olha aí Três dragão e um monte de mocego Forte demais essa variação aqui ó Olha aí ó Dois Peguei dois dragão Um dirigível E um balão Então ó Dezessete dragões e dez feitiços de mocego Insano demais E super pelão Pode utilizar aí Que você vai conseguir dar uns PT da hora aí Então é isso aí ó Pode dar umas treinadas aí ó Esse drag bate aí ó Que você vai imitar demais É super forte E não é difícil de usar Olha os dois tubarão de novo É só você pedir desafio no seu clã E dar umas treinadas cara Se você não for acostumado a usar Mas é muito de boa Sem risco de dar merda Mas quando for entrar longe do centro de vila Eu uso o blimp Pra não ter risco que é GG Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante pro crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.